Tic, 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 um, dois, um, dois, três O que sabe só tem o jeito que é te agarra Me dá um cheiro no pescoço, te fazer arrepiar Você dizendo tá gostoso, tá gostoso pra dadar Entre beijos e carinhos, nós dois vamos nos amar Mesmo dentro da dor de pé, você vai ser minha mulher E vai dizer Ai, ai, ai mata o papai Ai, ai, ai mata o papai Ai, ai, ai mata o papai, maninha Ai, ai, ai mata o papai Ai, ai, ai mata o papai Ai, ai, ai mata o papai, maninha Já que tá gostoso, deixa a mamãe 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 Já que tá gostoso, deixa mamãe Deixa mamãe Ai, ai, amado papai Ai, ai, amado papai é manhinha Ai, ai, amado papai Ai, ai, amado papai é manhinha Ela é louca, ela é muito louca Ela é louca, louca, loucona Ela é louca, ela é muito louca Ela é louca, louca, loucona Tô nessa boca, tô nessa boca Tô nessa boca, tô nessa boca Ela é louca, ela é muito louca Ela é louca, louca, loucona Ela é louca, ela é muito louca Ela é louca, louca, louca Ai, ai, amado papai Ai, ai, amado papai É Bahia